Hoje nós estamos retomando o nosso ano letivo. Ela vai acontecer de forma remota, via portal da educação, onde os nossos alunos vão encontrar a possibilidade de se conectarem com as suas escolas e o contato com os seus professores para as orientações em relação tanto aquilo que está disponível no portal, na plataforma, como também no material físico. A importância de distribuir o material impresso é porque nem todas as famílias têm acesso à conexão ou mesmo ao equipamento físico em suas casas. E o material impresso, com certeza, nós vamos atingir a todos os nossos alunos. Minha expectativa para o início da educação remota é que eu consiga passar o máximo que eu puder para a minha filha, porque é completamente diferente, né? A gente que é mãe e os educadores, eles são treinados, capacitados para isso e a gente não. Tem o canal do Facebook, tem Instagram, a gente vai poder acompanhar, fazer vídeos com ele, fazer algumas coisas diferentes, né? Porque em casa eles estão muito entediados. É bem melhor, porque já é a lição da escola, né? Para eles. Fica mais fácil. Tchau. 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 Tchau.